bom dia boa tarde boa noite é hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aquele doce de coco super rápido fácil gostoso usando apenas três ingredientes vou usar uma panela vou colocar ela aqui no fogo agora nessa panela eu vou colocar 300 ml de leite e já vou colocar também 300 gramas de açúcar vocês podem substituir o açúcar o leite condensado e tirar o leite também se vocês for usar o leite condensado não precisa acrescentar leite e e vocês acrescenta é 200 gramas de açúcar se caso vocês for usar o leite condensado tá bom aí vocês tiram o leite tá é uma xícara de açúcar uma uma lá tinha uma caixinha de leite condensado eu vou vou dar uma misturada nessa açúcar e vocês podem usar qualquer tipo de açúcar tá a cristal ou até mesmo aquela açúcar lá mais mais fininha também não tem problema nenhum misturou aqui tem é um coco esse coco aqui é coco fresco aqui da minha casa é eu ralei ela ele aqui perdão eu ralei bem fininho para ele cozinhar bem tá já vou acrescentar também aqui dentro esse coco ele esse doce perdão esse doce ele é muito gostoso ele é muito simples de fazer muito gostoso saboroso e muito fácil também aí vocês vai misturar isso tudo aqui ó até ele começar a ferver quando ele começar a ferver aí formar o doce aqui eu vou travar o vídeo e volto quando já tiver começado ferver essa mistura tá bom já peço para vocês que vocês se inscreve no canal deixa o like tá bom compartilha o vídeo com amigos familiares familiares tá bom e até os inimigos perdão brincadeira tá gente é compartilha o vídeo aí aqui para me ajudar e vou esperar começar a ferver aqui ó começou a ferver aí vocês vai mexendo tá aí é só mexendo e daqui a pouco eu volto de novo e quando ele começar a querer já a secar vocês abaixa o fogo o fogo tá olha que lindo eu já baixei aqui o fogo agora é só deixar ele chegar no ponto aí vocês fica mexendo tá já tá quase ficando no ponto ó vocês passa a colher já dá para ver o fundo ó tá quase na hora já de tirar vou dar mais uma uma batidinha nele aqui já vou tirar você joga por cima do outro ó ele já dá uma uma firmada tá então tá quase no ponto já aqui isso aqui eu tô fazendo com fogo baixo viu não está alto ó já está pronto mesmo ó eu já vou desligar vou colocar uma vasilha assim tem duas maneiras de vocês fazer vocês podem fazer colocando colherada ou pode amontar todinha dentro de uma vasilha vocês que vocês podem ver o que é melhor para vocês tá então desliguei vocês podem fazer assim ó colocar assim e deixar secar ou vocês podem colocar tudo assim eu vou colocar tudo aqui dentro tá mas tem essas duas opção de você fazer aí vocês vai espalhar dentro de uma vasilha e deixar esse doce esfriar tá cremoso muito cremoso mesmo uma delícia tá gente é um doce caseiro que vocês faz feito por vocês mesmo é maravilhoso pronto agora eu vou deixar esse doce pronto agora vamos cortar esse doce ele já praticamente ó ele já tá frio aí agora é só vocês cortar ele fica muito cremoso tá vendo que é super fácil cortar ele ó na hora que vocês for pôr na forma é passa um pouquinho de manteiga no fundo da forma tá que eu acho que fica mais fácil de vocês tirar o doce depois tá bom meus amores aí é só vocês cortar se vocês colocar ele em pelotinhas aí não precisa cortar porque já tá o tamanho já certinho o que que você vamos já olhar esse ele não está totalmente ainda frio tá mas eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês chegando mais perto aqui para mostrar para vocês ó ele solta facinho ó e ele nem está ainda totalmente seco ainda tá ele é um doce de corte mas é um doce de corte cremoso ó ele fica ó tá vendo mas ele fica muito cremoso e aí pensa num doce delicioso cremoso macio muito bom então termino o vídeo agradecendo a todos vocês que ficou comigo até agora aí e e e e Obrigado.